Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos continuar relembrando as maiores audiências das novelas da Globo do horário das 8, só que agora da década de 2000. Fique com a gente, é logo depois da vinheta. Em 2000, a meta de audiência para as novelas do horário nobre da Globo era de 45 pontos. Em terceiro lugar, ficou a novela Belíssima, de 2005. A novela obteve uma média geral de 48,42 pontos, quando a meta estipulada era de 45 pontos. A novela explora, por meio de uma trama de ação e mistério, a importância da imagem em uma sociedade regida pelas aparências, discutindo valores como beleza, sucesso e honestidade. Em segundo lugar, ficou a novela América, também de 2005. A novela obteve uma média geral de 49,21 pontos, quando a meta estipulada era de 45 pontos. O sonho de viver no exterior e a vontade de vencer no interior se cruzam na mesma história através de Sol e de Tião. Em primeiro lugar, ficou a novela Senhora do Destino, de 2004. A novela obteve uma média geral de 50,46 pontos, quando a meta estipulada era de 45 pontos. Maria do Carmo, mãe de cinco filhos, venceu na vida com muita luta, mas ainda tem uma batalha para derrotar, conseguir o amor de sua filha que foi sequestrada quando ainda era recém-nascida. E aí, vocês se lembram dessas novelas? Assistiram elas na época de exibição original? Comente aqui embaixo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri